Olá, Fabrício Vanessa aqui. Seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo. Primeiro, só antes de entrar no conteúdo aqui, tá rolando uma festa aqui próximo. Inclusive demorei um pouco aqui a gravar o vídeo para ver se diminuía, mas não diminuiu muito o barulho não. Então, se tiver porventura um ruído, alguma coisa que você ouvir, é por isso, tá? Mesmo com o microfone de lapela, às vezes pega. Bom, a gente vai conversar nesse vídeo aqui sobre aquietar a mente. Isso é um problema que inúmeras pessoas têm, talvez a maioria, que é... Existe até um nome, né? Isso ficou muito conhecido como Augusto Cury, que é a síndrome do pensamento acelerado. A pessoa que não consegue relaxar, que a mente tá sempre ali, tá trabalhando o tempo inteiro e tal. Enfim, quem sofre desse problema sabe como isso é ruim. Então, a ideia aqui nesse vídeo é explicar pra você, primeiramente, o porquê, o que acontece aí nessa questão da mente acelerada. Tem uma questão cerebral aí, você vai entender. E como que você resolve isso. Eu vou mostrar aqui duas formas de você resolver isso. Uma é estranha, é uma forma meio estranha. E a segunda é uma forma mais fácil de resolver essa questão de aquietar a mente. Então, primeiro, vamos entender aqui essa questão do aquietar a mente. Quando a gente fala em mente, normalmente, por exemplo, uma imagem da mente é uma imagem da cabeça com o cérebro e tal. Existe uma diferença entre mente e cérebro. A mente é algo intangível, algo que não tem como pegar a mente. Mas o cérebro é como se ele fosse a porta pra mente. O cérebro é como se fosse a porta pra mente. Então, se você quer aquietar a sua mente, é preciso aquietar o seu cérebro. Primeira coisa é isso. Se você quiser aquietar a sua mente, é preciso aquietar o seu cérebro. E o nosso cérebro, ele funciona através de frequências. Ele emite frequências. Frequências como se fosse de um rádio. Ele emite frequências. E essas frequências, tem nome dessas frequências. A frequência que a maioria das vezes nós estamos, quando a gente está aqui no estado de alerta, é uma frequência beta. Uma frequência beta. Então, você agora, muito provavelmente, está em estado beta. Esse estado é um estado propício pra isso. É um estado de pensamento acelerado, da mente não estar quieta. Abaixo de beta, aí depois do beta vem o alfa, depois vem o teta e depois vem o delta. Então, esses são os estados cerebrais. Então, se você quiser aquietar a sua mente, ou seja, está muito confuso aqui. Então, falando aqui de uma forma mais técnica, pra você aquietar a mente, você precisa estar com um estado cerebral. Tem aqui o beta. Você precisa estar pelo menos em alfa. Pelo menos em alfa. Ou em teta. Estado delta é o estado de sono profundo. E o estado teta, você consegue ele deitando numa cama e tal. É um, pra quem conhece o teta healing, né? É baseado nessa frequência teta. Mas se você estiver em estado alfa, você já aquieta a sua mente. Então, primeiro eu estou explicando aqui tecnicamente. E essa técnica, eu vou te explicar a técnica do como aquietar a sua mente. Ou seja, como você entrar em alfa, tá? Mas como eu disse aqui, é uma técnica meio estranha. Então, eu precisava explicar isso pra você primeiramente. Então, você precisa estar pelo menos em estado alfa. Aí, o que eu vou falar aqui pra você agora. É baseado nesse livro aqui. Eu sempre gosto de mostrar a referência. Se você quiser se aprofundar, você sabe onde eu aprendi isso que eu vou falar aqui pra você. Esse livro, Método Silva, né? De controle mental. É um livro bem antigo aí, né? Só encontra em cebos e tal. Eu só encontrei em cebo. Ele é do José Silva, né? Já falecido. E é um livro muito bom. Ele explica aí de forma simples o funcionamento da mente e tal. Então, aqui mostra... Ele explica aqui isso que eu tô te falando, né? Da questão das ondas cerebrais e tal. Ele fala aqui sobre como entrar nessa frequência alfa. Aí diz aqui, olha... Vou mostrar na íntegra aqui pra você mesmo. Aqui está o que você deve fazer pra atingir o nível mental alfa ou meditativo. Quando acordar de manhã, vá ao banheiro, se necessário, e então volte para a cama. Regule seu despertador pra tocar dentro de 15 minutos, para o caso de você dormir durante o exercício. Aqui vem a técnica. Feche os olhos e olhe para cima, por trás das pálpebras, num ângulo de 20 graus. Por motivos não completamente compreendidos, basta essa posição dos olhos para fazer com que o cérebro produza ondas alfa. Agora, lentamente, com intervalos de cerca de 2 segundos, conte regressivamente de 100 a 1. Enquanto o faz, mantenha sua mente na tarefa e você estará em alfa logo da primeira vez. Então, essa aqui é a primeira técnica. Uma técnica, como eu tô dizendo aqui, meio estranha pra você aquietar sua mente. Basicamente, o que ele quer dizer pra fazer é isso daqui, olha... É meio estranho, pode ser até meio feio, mas é isso aqui, olha... Você olhar como se fosse olhando pra dentro de você aqui, né? Tentar olhar pra dentro, pra cima e pra dentro. E contando de 100 pra baixo, né? Então, sei lá... 100... 99... 98... 97... 96... Você falando isso baixinho, né? Pra você, né? A medida que você vai fazendo isso, você vai se... É meio cansativo, né? Passa um tempo, você vai se cansando. E como falou aqui, olha... Por uma forma não explicável... Ah, por que que produz? Não se sabe. Você viu aqui que eles me falaram que não sabem o porquê. Mas esse movimento, esse exercício, produz essa onda alfa, tá? Então, como eu disse, é algo meio estranho, né? E talvez fazer perto de outras pessoas seria meio ruim. Mas se você estiver num estado... Nossa, eu preciso aqui, tá minha mente, tá aqui... Tal, tal... Você pode simplesmente fazer esse exercício, né? Então... 100... 99... 98... E aí, você tentar fazer até o 1... Mas pode ser que mesmo antes do 1, você já... Esteja cansado ali, já tenha produzido a onda alfa... E você já está aí no estado de relaxamento, tá? Então, essa é a primeira forma. É meio estranho, mas funciona muito bem, tá? E a segunda forma, que é uma forma muito mais simples, é você usando um áudio para isso. Um áudio nessas frequências cerebrais. Ou na frequência alfa, ou então na frequência teta, né? Se você usar um áudio na frequência teta, o ideal para você usar isso é quando você pode dormir, enfim... Você não... Ah, eu vou ouvir um áudio teta e tenho que ficar acordado logo depois... Não vai funcionar muito bem. Se você precisar, né? Logo depois de ouvir um áudio, você entrar em ação... O ideal é que você ouça um áudio com ondas alfa, tá? Eu vou deixar aqui embaixo, gratuitamente, um link para você baixar um áudio na frequência teta. É um áudio que, inclusive, lá no portal Reprograms, eu disponibilizei esse áudio e falei, né? Para quem desejar usar ele nas reprogramações ao fazer afirmações, né? Antes de fazer afirmações, eu falo bastante sobre isso aqui. Por quê? Para você fazer qualquer técnica de reprogramação mental, né? Excluindo técnicas subliminares, né? Que entram direto no subconsciente. Mas quando você vai usar afirmações ou afirmações, é preciso você estar em um estado de relaxamento, né? Para que aquilo realmente entre na sua mente, tá? Então, tanto para exercícios de reprogramação mental, como simplesmente se você quer só aquietar a sua mente mesmo, né? Baixar a sua frequência cerebral, a onda teta, ela faz isso muito bem. Vai te deixar num relaxamento mais profundo. Mas se você precisar de algo durante o dia, esse exercício aqui que eu estou te falando vai produzir onda alfa. Ou então você pode baixar, usar aí no YouTube também, ondas alfa que vão te ajudar a aquietar a sua mente. Tá certo? Então, vou deixar o link aqui abaixo se você quiser fazer o download gratuito dessa onda teta aí que vai ajudar você nesse sentido. Fez sentido isso que a gente conversou aqui? Deixa um comentário aqui, eu gosto sempre de saber o que você está achando, se foi útil realmente para você. E se você tem essa dificuldade, eu espero que não só tenha sido útil, que você goste, mas que você realmente aplique isso que eu estou conversando aqui. Porque aquietar a mente, ter paz mental, poxa, talvez seja uma das melhores coisas da vida. Para quem não tem isso, sabe o quão ruim que isso é. Então, deixa um comentário aqui falando o que você achou. Se foi útil, o quico para você, dá um like. E se não é inscrito no canal ainda, se inscreva e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. É isso, um abraço e até a próxima.